Tá louca! Me ajuda a sair daqui! Tá entalada! Me ajuda, não ri! Tá louquinha, tá logo? Ai, que menina! Tá entalada! Eu tô caindo! Sai daí, Flávia! Ligeiro! Anda logo! Segura aqui! Como é que você quer sair? Não tem boca! Ai, tá machucando a mão! Tô ficando com ti! Tô ficando com ti! Cuidado! Dá a mão aqui, logo! Não sai! Segura, então, aqui! Ligeiro! Segura aqui com a outra mão, Flávia! Que sintamor! A orca ficou viva! Machucou! Isso é porque você não me ama! Se você não me ama! O que você tá fazendo? Não sei! Tem um negocinho aqui que eu tô girando! Vai estar! A hora que você está aqui! Pode trabalhar? Não, né, Flávia! Para com isso! Flávia! Tu não queria ir no banheiro fazer xixi? Eu quero! Então para, velho! Vamos! Não briga! Então se comporta igual uma guria casada, né? Isso vai me deixar descasada, por acaso? Vou! Eu vou te dar um... Matemada na tua... Você não me ama mesmo? Para você, tanto faz! Eu vou dar um murro no teu olho! Uma furada na tua orelha! Nossa! Que ameaçador! Mas é! Você pensa que é assim casar comigo e depois falar isso? Ué, você que não me ama! Você que não me ama! Você! Você que não me ama! Amor, né? Lá acima tem banheiro? Não! Onde a gente vai no banheiro, então? Não, do viário! Segura aí! Você acabou de fazer xixi lá no shopping! É que eu tô com um xixi de volta! Caramba! Quero água! Meu Deus! Você quer tudo! Quero você! Não quer! Ah, isso eu tenho certeza que tu não quer! O que você tá se fazendo, hein? Não tô me fazendo! Ela não me deixa mais jogar meu futebol! Ela não me deixa... Xulé, né? Ainda bem que tu sabe que tem xulé! Ainda bem! Você é que tem xulé, não eu! Eu nem tirei meu tênis, tá? Tirou! Ah, eu que tirei o tênis! Eu que tô amarrando o tênis agora, né? Até dentro do ônibus tirou o tênis! Claro! Vou dormir de tênis, certo? Fala a boca! Vou dormir de certo! Eu tô dormindo de tênis e não tô falando nada! Tô cansada! Vamos lá em cima? Espera! Que horas tem? O celular não tá abrindo! Oi! Olha, eu vou fazer uma entrevista com você! O que você acha da sua namorada? A minha namorada? É linda! Não! O que eu acho? Eu não sei quem acha, é você, não eu! Acabou a entrevista! Acabou! Ai, meu Deus do céu! O que você acha da sua namorada? Eu acho ela demais! É só isso que você tem pra falar a respeito dela? Ué? Tantas características que ela tem, você vai dizer Eu acho ela demais! Amor! E ainda disse que me ama! Deixa eu agora! Não! Você vai falar a mesma coisa! É eu que tô fazendo! Agora eu vou! Só de raiva! A minha namorada é tudo de bom! Ela é maravilhosa! Nossa! É minha! Resumindo, ela é demais! Gostosa! Linda! Que essa cara, hein? Morrendo! É uma declaração! Ah, claro! É tipo aquele caderninho, né? Que tu fez da tua mãe! Que caderninho? A minha mãe limpa a casa! Ai, eu tô com calor! Ai, que boa, cara! Até quando eu era pequena, eu era boa! Nunca fui boa! Sua inteligência é pura! Ai, gente, que calor! Amor, vamos subir? Tu consegue? Não! Olha, parece que aquele prédio tem cabelo, né? Filma lá! Não vou filmar! Tô filmando você! Tô filmando você! Amor, fala pros outros! Abre o jogo da tua vida que você não me ama! Eu amo! Eu amo! Tô vendo um monte de corzinha de... Corzinha que eu não me vejo! Eu amo! Amo você! Tô cantando pra você! Amor, vamos, senão vai ficar tarde! Tô cantando pra você! Eu amo você também! Duas e meia! Não, espera um pouquinho, mais dez minutos! Daqui a pouco a gente vai chegar atrasado na rodoviária! Ah, a rodoviária é ali do lado! Você nem sabe pra rodoviária daqui! É dois segundos! Então por que você falou que era duas e meia que a gente ia sair? Cala a boca! Não falei nada! Faz beijo de macaco! Não sei! Deixa eu filmar você! Não, eu não! Eu tô com preguiça! Olha onde é que ela tá com a perna! Quer dizer que a mão! E daí é meu? Ela tá com a mão na minha perna! E daí? Tentando me seduzir! Mas eu não caio mais nessa sua sedução! Tá bom! Ai, meu cabelo! Olha aqui! O que você acha sobre esse tempo maravilhoso? Horrível! Tá muito calor! Eu não gosto de muito calor! Quando tá frio... Ai, quando eu te faço ficar com calor, você não reclama! É diferente! E esse calor do sol, o calor de outras coisas é diferente! É diferente! O que que é diferente? É diferente! É diferente! É diferente! Que forma que é diferente! O jeito que ela se produz! O jeito que ela se encorpa! Eu tô vendo! Eu tô vendo! Ela se encorpa! Isso nem existe! O que que encorpa? Claro que encorpa! Ah, o que que encorpa? Incorpora! Encorpa! Nova palavra no alfabeto! No dicionário idiota! Ah, ela não sabe quem é mais burra, né? Deu, Flávia! Chega de palhaçada! No alfabeto ABC! Qual que é a palavra? A, B, C, D, E, F, G, H, I, Incorpora! Nossa, ela teve que falar o alfabeto inteiro pra descobrir qual era antes do I! Incorpora! É, incorpora! A, B, C, D, Incorpora! F, G, H, Incorpora! Ai, que sem graça! Mas você tá rindo, né? Claro! Não tem nada a fazer! Ai, gente, ri de nada! Amor, quanto que você me ama? Eu amo infinito! Não! Quanto que você me ama? O nosso começo é pra sempre! Eu vi no filme ontem! Você viu? É isso, né? O nosso começo é pra sempre! Bem gay! Fala pros seus fãs que você tava chorando ontem quando assistiu o Crepuxo! Ui, né, gente? Que nojo! É amanhecer parte 1! Que nojo! Ela vira um esqueleto tão feio! Parece um... Eu só acho que ela é bonita quando ela tá de férias com ele lá naquela casa lá! Ai! Para de violência! O que que você tá olhando, hein? Meu Deus do céu! Posso saber? Eu tô olhando pra câmera, idiota! Para de pirar! Eu vou quebrar teu olho! Claro que vai em 4 partes, né? Só o olho! Vou rachar ele! Aham! Rachar o olho! Eu vou pegar a bolinha do teu olho e cortar em 4 partes! Tá bom? Só pra você aprender! Lógica, né? Vou pegar uma faquinha de serra! Você vai sentir... Ah! Sai daí! É! Você vai sentir cada... É! Crenca! Ó, Batista! Menos! Que? Não entendi! Batista! Batista é mentirosa, burra! Não sou mentirosa! Então manda beijo! Manda beijo, amor! Tchau! Manda beijo! Beijo! Não é assim! Tem que fazer assim, ó... Faz... Faz beijo de macaco, então! Não sei! Filma você fazendo beijo de macaco! Então faz cara de rato! Eu não sei fazer cara de rato! Então eu te vejo seus peitos! Quer mostrar pra câmera? Mostra, depois eu corto! Não corto! Você não sabe mexer? No quê? No Movemaker! Eu sei! Não sabe! Quem mexe sou eu, não vou fazer! Ah! Sai daí! Só por causa disso! Só porque quem mexe é você, eu não sei mexer! Vamos mostrar o nosso caminho até lá! Vamos indo! Amor, não! Então mostra os peitos pra mim! Amor, vamos indo! Senão vai ficar tarde! Deixa eu ver! Ó, 1h40 já! Para de filmar aqui! Senão eu não vou cortar cara! Não vou cortar! Olha aqui! Você tá filmando porque você quer! Eu tô falando com você! Você para de ser idiota! Então mostra! Eu vou quebrar tua cara! Então mostra! Isso que é de por aqui? Aham! Amor, mostra! Amor! Amor, para de zoar! Eu vou vomitar! Então mostra! Dá aqui um pouquinho! Então mostra os peitos! Os peitos da cabritinha! Vamos embora, amor! Vamos! Para deixar de calma! Ela não me deixa! Ó, fecha aí no pico! Ela não me quer! Lá em cima que tá sendo o chá de bebê da Débora! Loirona dirigindo! Loirona você vai ver! Loirona! Ai, que... Indo pela terceira! Passando ao vim bora a primeira direita, no caso! Ah, 300! Aí toca reto! Vai sair na Brasil na 401! Eu tô aqui na frente aqui do prédio! O papazinho! Mostra o papazinho! Esse aqui! Ah! Posso! Que idiota! Do outro lado, esse prédio tem praia! Porra, cara! Não foi! Para de empurrar! Tem que sair fora! Vem! Siga meus bons! Ah, olha assim! Para! Ah, chegaram, né? Ah, não!